Gente, eu quero agradecer, olha lá meu paizão lá atrás, os 44 mil inscritos no meu canal hoje. Vamos chegar aos 50 mil, que aí eu vou ganhar também pelos 50 mil inscritos. Eu só tenho que agradecer a Deus porque Ele é bom e o motivo da gente não ser consumido é Jesus. Se você se incomoda de eu falar em Deus, você vai se incomodar ainda mais, porque eu estou voltando cada dia mais para as praças, para os presídios, para as ruas e para o ônibus pregando o Evangelho real. E só a morte poderá fazer com que eu pare de falar de Jesus. Somente ela, enquanto muita gente entra, xinga, fala, outros elogia, há um povo em silêncio orando. Há um povo clamando por mim. Pode ser que você no dia de hoje olhe e diga onde está Deus. Ele está mais perto do que você imagina, porque em tudo dá glória. Pode ser que hoje você amanheceu sem o arroz, sem o feijão. Pode ser que o gás acabou. Pode ser que você esteja passando a maior luta na sua vida e tanto são os perseguidores. Isso é coisa pacante. Isso é coisa pra valente. Isso é coisa pra servo de Deus. E agora eu vou almoçar com meu pai, porque a minha herança é a minha família. Eu sou youtuber. Todo mês eu ganho um dinheiro do youtuber, não tem muito tempo. E eu não tenho que ficar falando da minha vida particular pra praticamente ninguém. Pelo menos hoje o Senhor abençoou para o meu canal ser monitorizado. Coisa que é raro, é difícil pra acontecer com a youtuber. Então eu sou youtuber, eu trabalho pro youtuber. E acima de tudo eu trabalho pra Jesus. Eu tenho quatro CD gravados e três DVDs. E pra você que acha que eu não estou fazendo a obra de Deus, estou sim. Só que eu não preciso mostrar. Amém? É no silêncio de uma multidão que Deus trabalha. E tem uma multidão que tá orando por mim. E às vezes você não vê, mas daqui eu sinto. Quero agradecer a todos. Deus é bom o tempo todo. Deus entra no que é complicado para descomplicar. Deus entra na vida do pobre pra exaltar ele. Para que vejam que ele é Deus. É nisso que eu acredito. Isso ninguém nunca vai tirar de mim. Se inscreva no meu canal para receber as notificações. Vamos aí chegar aos 50 mil. Tem gente que montou até grupo pra poder tá passando o número do meu telefone que eu coloquei aqui no meu canal. Pra poder me xingar, pra poder me maltratar, pra poder me humilhar, me chamando de mendiga, de morto de fome, de pobre. Outros que me chamam de ladra e não sei o que. Nunca vi uma ladra, não tem nenhuma bicicleta pra andar. Não tem nenhum guarda-roupa pra pôr suas roupas. Não tem nenhuma geladeira pra colocar uma água gelada. Nós acreditamos em Deus. Tá vendo o tanque lá? A roupa eu vou lavar agora, hein? Em tudo dê glória. Não deixe as pessoas te matar. Somente, somente. Quando Deus permitir a minha morte, eu vou parar de falar de Jesus. Enquanto isso, o inferno se alastre. Você sabe por que o levante é tão grande contra a minha vida? Porque eu sou crente. Porque eu sou serva de Deus. Porque eu sou adoradora de Cristo. Em tudo dê glória. Nos momentos difíceis, é que você vê quem é Deus na sua vida. Valeu, um saco, meu paizão. Com meu indião. Já demos banho nos cachorros hoje. Gabriel está extra fortex. Olha lá, meu pai com prato de comida. Mostra aí, pai. Para fazer os blim, 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 blim. Aqui, o que o meu pai está comendo? O que nós temos pra comer hoje, ó? Arroz e bife. O meu pai comprou esse bife, né, pai? Em tudo dê glória, pai? Em tudo dê glória. Ainda bem que tem o bife hoje. Outro dia a gente comer ovo com arroz mesmo, né, pai? E a gente dá glória a Deus, pai? O arroz em couve é bom, não é? Coma seu ovo e dê glória a Deus. Se tiver feijão puro, dê glória a Deus. O importante é que você dê glória a Deus. Beijo!